Adiei meus planos, desmarquei meus sonhos E resolvi enfrentar, encarar o que eu tinha que encarar Só usei o que havia de melhor e mais Figura e me juntei, tudo que eu tinha a meu favor Mas mesmo assim, foi tão difícil acreditar em mim Uh, 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 e ainda tive que aguentar Você me chamar de sonhador Me chamar de sonhador Uh, 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 e ainda tive que aguentar Você me chamar de sonhador Me chamar de sonhador Quantas vezes já tentaram me dizer E eu taropei os meus ouvidos Não me diga o que fazer Se eu sedi Foi pra ver no que ia dar Me importar Não mudou nada Não me deu o que eu pedi Foi aí que eu vi Foi aí que eu vi Quanto tempo eu perdi Uh, 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 enquanto eu tive que aguentar Você me chamar de sonhador Me chamar de sonhador Uh, 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 enquanto eu tive que aguentar Você me chamar de sonhador 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 Me chamar de sonnente